No episódio anterior, vimos que uma grande fábrica de cervejas foi invadida por criaturas estranhas. Quem são eles? De onde vem? O que estão tramando? Fique com o episódio de hoje, Leprechauns, A Invasão. Corriam de um lado para o outro com ingredientes. Tinham dificuldade para acessar os tanques e as máquinas, mas sempre davam um jeito. Trabalho em equipe é um grande segredo. Passaram a madrugada dentro da fábrica, produzindo algo diferente e pelo jeito com receitas estranhas. O que será que estão criando? Não perca o próximo episódio de Leprechauns, A Invasão. Tchau, tchau. Tchau.